Agora eu vou mostrar pra vocês um novo jeito de você carregar o seu cachorrinho. É só pra ele que você pode abaixar, levantar, pode correr. O seu cachorrinho gosta muito. É muito alegre e animado pra ele, ó. Mas se tem uma boa posição, pode dançar. Tá, mano. Uh! Ele gosta muito. Então você não vai para o meu cachorrinho. Eu vou... Eu vou... Eu vou... Eu vou... Eu vou...